Linguistas penduradas em varal, máquinas enferrujadas, carnes sem refrigeração e já apodrecidas, muita sujeira e até um cachorrinho que tinha livre acesso a todos os cômodos da casa que estava sendo usada como uma fábrica clandestina de linguiça no Parque Tremendão, em Goiânia. A investigação começou há dois meses depois de uma denúncia. O delegado responsável pelo caso esteve no local, junto com a Vigilância Sanitária, Agentes de Saúde e a Polícia Técnico-Científica. Uma residência fechada, muros altos, portão. Então quem passava pela porta, a não ser que percebesse o forte odor, não ia descobrir jamais que ali funcionava uma fábrica clandestina. A descoberta foi graças ao trabalho dos policiais, que fizeram inúmeras diligências e descobriram o local bem como proprietário. No local, a polícia prendeu um idoso de 67 anos, que seria o dono dessa empresa clandestina, que há aproximadamente dois anos funcionava no Parque Tremendão. Levado para a Delegacia do Consumidor, ele pagou uma fiança de R$ 1.045 e foi liberado. O local foi interditado. Cerca de 300 quilos de carne foram apreendidos e serão incinerados.